Olá, boa tarde. Vejam os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os principais assuntos debatidos na sessão plenária desta quinta-feira. Os preparativos para mais uma edição do Assembleia em Ação, desta vez na cidade de Carolina. Deputados repercutem em interiorização da transmissão da TV Assembleia. A programação é planejada aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão e começou a ser exibida no dia 27 de outubro. A Comissão de Meio Ambiente se reúne para a definição das próximas audiências públicas sobre a política estadual de resíduos sólidos. E no quadro conheça a Assembleia o trabalho desenvolvido pela Biblioteca da Casa. São mais de mil obras disponíveis para os servidores da Casa Legislativa e também para o público externo. É agora no portal da Assembleia. E a gente começa o portal indo direto ao plenário na GBI, com o falar com o repórter Ronald Segundo, que acompanhou a sessão plenária de hoje. Boa tarde, Segundo. Quais os destaques da sessão de hoje? Olá, Eli Coelho. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a sessão foi movimentada, os trabalhos foram extensos. Inclusive, a sessão acabou agora há pouco, pouco antes aqui do início do portal da Assembleia. Eu lembro que ao fim da sessão, alguns debates renderam. Por exemplo, o deputado Doutor Iglesias chegou a fazer críticas à gestão de alguns municípios, que, não todos, mas, claro, alguns deles geridos por prefeitos ou prefeitas do PL. Logo, em razão disso, a bancada do PL se manifestou. Aí os deputados Detinha, Leonardo Sá, Vinícius Louro e Eli Soares saíram em defesa da gestão desses municípios. Enfim, tivemos um pequeno debate ao fim da sessão plenária. Logo no início, durante o pequeno expediente, deputados destacaram ações do governo do Maranhão, principalmente pelo interior do Estado. É o caso, por exemplo, do deputado Adelso Soares, que falou sobre uma série de inaugurações e entregas que serão realizadas no município de Caxias. Além disso, o deputado Zé Inácio Lula deu destaque para um decreto do governo do Maranhão que tem como objetivo reduzir o preço da alimentação oferecida pelos restaurantes populares. Uma medida do governo do Estado que tem como objetivo amenizar a insegurança alimentar em todo o Maranhão, principalmente em razão dos impactos gerados pela pandemia. A gente vai acompanhar agora como é que foi um pouco dessa movimentação de agora a pouco aqui na última sessão plenária da semana no Parlamento Maranhense. O deputado Adelso Soares falou sobre a agenda de inaugurações e entregas de equipamentos que serão realizadas pelo governo do Estado em Caxias. Fazia entrega de vários kits, instrumentos musicais para as igrejas e para tanto a igreja católica como a igreja evangélica, de modo que favorece, assim, a um instrumento importante que é a evangelização através da música. E nós sabemos que tanto a igreja católica como a igreja evangélica tem inúmeros artistas, excelentes instrumentistas e cantores que levam a mensagem de Deus Todo-Poderoso para as famílias através da música. O deputado Zé Inácio Lula repercutiu o decreto do governador Flávio Dino que reduz para um real o preço das refeições que são servidas nos restaurantes populares, equipamentos públicos que têm como objetivo amenizar a insegurança alimentar. Por conta da crise econômica que o nosso país vivencia com forte repercussão no Estado do Maranhão, o governador toma uma medida importante para garantir um direito fundamental que é a alimentação e com isso garantir segurança alimentar e nutricional os maranhenses, estabelece um preço a partir do decreto assinado ontem de um real a ser adquiridas as refeições nos 60 restaurantes populares que tem no Maranhão. A maior rede de restaurantes populares do Brasil. O deputado Dr. Iglesio fez denúncias a respeito da conduta de um magistrado maranhense e criticou nota da Associação dos Magistrados do Maranhão. Para minha surpresa, nove horas da noite, eu fui surpreendido com isso aqui. Uma nota da Associação dos Magistrados que eu faço questão de ler. A AMA repudia com veemência as acusações agressivas e desrespeitosas lançadas pelo deputado estadual Iglesio Moisés em um pronunciamento na tribuna da Assembleia contra um magistrado maranhense Siddhartha Gautama, gente. O Olíde Cibarros, o juiz, ele não teve coragem nem dizer que se tratava de Siddhartha Gautama. Porque eu recebi, não foi uma, foram dezenas de mensagens de integrantes da magistratura parabenizando, porque graças a Deus a magistratura do Maranhão tem muita gente séria. Já o deputado Antônio Pereira repercutiu a agenda de inaugurações em municípios do interior do Estado. E nós tivemos presentes ali quatro, cinco ou seis municípios junto com a sociedade, com a comunidade, com o povo exatamente comemorando a evolução e o progresso que esses municípios todos obtiveram ao longo desses vinte e sete anos. O deputado Fábio Braga pediu melhorias na estrutura de uma ponte do município de Coruatá. Um problema sério para aquela população. Nos últimos anos, o governo do Estado, o governo federal, tem feito investimentos nas cidades de Vargem Grande, na cidade de Coruatá. E essa interligação, que durante anos e anos ficou esquecida, ultimamente tem uma boa trafegabilidade. Mas, agora, com o problema na ponte, lá na cidade de Coruatá, nós temos um problema dentro da cidade, na área urbana. Em seguida, o deputado Wellington do curso voltou a fazer críticas ao governo do Maranhão, apontando supostas irregularidades no Detran. Obrigada, Ronald, pelas informações. E praticamente tudo pronto para a realização da sexta edição do Assembleia em Ação, que vai acontecer no município de Carolina. estão sendo esperados representantes de mais de 30 municípios da região sul e Tocantina para debates sobre temas macroeconômicos, além do processo legislativo e inovações do direito eleitoral. A cidade de Carolina vai sediar a sexta edição do Assembleia em Ação, o programa itinerante da Assembleia Legislativa, que aproxima o parlamento estadual de gestores, legisladores municipais e da população de cidades do interior do estado. O evento, que encerra o ciclo de encontros de 2021, vai acontecer na manhã da próxima sexta-feira, dia 26, reunindo gestores e vereadores de mais de 30 municípios das regiões Tocantina e sul do Maranhão. Esse programa é um programa muito valioso, não só para a própria Assembleia, mas sobretudo para a sociedade. É uma entrega que a Assembleia faz de prestação de contas e também de abertura para um debate extremamente democrático. Podemos chamar até... É um momento em que a Assembleia faz uma democracia direta, propriamente dita. Ela ouve o cidadão, mas sobretudo também os seus representantes, os parlamentares municipais. Afinal de contas, um dos objetivos principais da Assembleia Ação é aproximar o parlamento estadual dos parlamentos municipais, mas também, como eu disse, do próprio cidadão. A última edição, realizada pelos deputados, entre eles, o presidente da Casa Legislativa, o deputado Otelino Neto, aconteceu em outubro no município de Santa Inês. Na ocasião, o chefe do parlamento estadual destacou a importância do evento instituído em 2019 por meio de resolução legislativa e que estava suspensa até o mês passado devido à pandemia da Covid-19. É uma forma muito eficaz da Assembleia Legislativa, dos deputados, conhecerem melhor os problemas do Maranhão, se aproximar de cada região do Estado. Afinal de contas, o Maranhão é um Estado muito extenso e assim nós podermos melhorar as nossas ações e estimular políticas públicas que melhorem a qualidade de vida do povo do Maranhão. Assim como em edições anteriores, a programação em Carolina vai contar com a saudação dos deputados estaduais, com palestras sobre processo legislativo, ministrada pelo consultor legislativo Anderson Rocha e sobre inovações do direito eleitoral, que será proferida pelo diretor administrativo da Alema, Antino Noleto. A novidade é que neste último encontro também vão ser discutidos temas sobre interesses macroeconômicos do Mato Piba, região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, atualmente considerada a nova fronteira agrícola do Brasil. Vão ser abordadas ainda questões macroestruturais para o desenvolvimento do ecoturismo na região. Por Carolina fazer parte do Mato Piba, já pegando o gancho aqui, é outro debate muito valioso que a Assembleia também poderá fazer, afinal de contas é considerada a nova fronteira agrícola do Brasil e a Chapada das Mesas e Carolina, embora tenha as áreas de preservação, mas também tem áreas de produção agrícola e pecuária que estão no centro desse debate que também vai ser um dos pontos altos da Assembleia Ação em Carolina. E veja, no próximo bloco, deputados repercutem a interiorização da transmissão da TV Assembleia. E a Comissão de Meio Ambiente se reúne para a definição das próximas audiências públicas sobre a política estadual de resíduos sólidos. Você acompanha logo após o intervalo. A expansão do sinal da TV Assembleia para municípios do interior do Maranhão vem repercutindo não só entre os telespectadores, mas também entre os parlamentares. O assunto foi debatido no plenário, dando destaque à importância da população ter o conhecimento sobre o funcionamento do Legislativo maranhense. Mais de 2 milhões de maranhenses estão tendo acesso à programação da TV Assembleia em 39 municípios do Estado. A expansão do sinal da TV para municípios do interior do Maranhão amplia o acesso à informação aos maranhenses que querem saber o que os deputados estaduais estão discutindo no parlamento. Em sessão plenária, o presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, destacou a expansão da TV Assembleia. É um investimento que a Assembleia Legislativa do Maranhão está fazendo para que milhares de maranhenses tenham acesso às nossas sessões, mas agora podem acompanhar através do canal aberto. É importante que todos saibam que agora estamos sendo acompanhados por milhares e milhares de maranhenses, além dos que já assistiam pelos instrumentos que já estavam disponibilizados. A programação é planejada aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão e começou a ser exibida no dia 27 de outubro. É a oportunidade de conhecer o funcionamento do parlamento estadual. Finalmente, pega a Assembleia e faz com que ela saia de dentro para fora e chegue aonde tem que chegar, que é nas pessoas, que é da população maranhense, que anseia saber o que acontece aqui dentro. Na última semana, o assunto repercutiu entre os parlamentares da Casa Legislativa Estadual. Mais de um milhão e meio de pessoas que passam a ser atingidas diretamente, TV aberta, canal difusora que estão assistindo. Nosso abraço a vocês. Nós vamos poder falar muito diretamente sobre os problemas desses municípios e vamos aumentar muito, inclusive, nossas ações parlamentares. parabenizando pela extensividade da nossa comunicação em vários municípios do nosso estado. Oxalá que alcancemos daqui até o ano que vem, no início, todos os municípios que fazem a comunicação, que são cobertos pela nossa comunicação. Além da ilha de São Luís, formada pelos municípios de Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, as cidades de Alcântara, Bacabeira, Rosário, Morros, Bacurituba, Imperatriz, Timon, Caxias, Codó, Sailândia, Bacabal, Balsa, Santa Inês, Barra do Corda, Pinheiro, Chapadinha, Buriticupu, Grajaú, Itapecurumirim, Coroatá, Barreirinhas, Tutóia, Vargem Grande, Viana, Zé Doca, Lago da Pedra, Coelho Neto, Presidente Dutra, São Bento, Bom Jardim, São Mateus e Colinas, também estão recebendo o sinal da TV Assembleia. A programação é exibida em canais parceiros das 3h45 às 6h15 da tarde, nas segundas-feiras, e das 9h15 às 11h45 da manhã, de terça à sexta-feira. Mais de 30 cidades acompanham os trabalhos do Legislativo Maranhense, presidente. Quero reforçar a importância dessa conquista, deputada Valéria, porque nós, que não somos daqui de São Luís, às vezes todo o trabalho que a TV Assembleia sempre divulgou tão bem, não chegava à nossa região, ficava apenas em São Luís. E ter esse trabalho chegando até o povo que nos trouxe para representá-lo aqui é de fundamental importância. Semana passada, eu estava em João Lisboa e lá, a dona Francisca, a vó do variador Taylor, disse que me acompanhou no pronunciamento através da TV aberta. Isso é muito importante. as pessoas, o povo acompanhando o trabalho do Legislativo Maranhense. O governador Flávio Dino anunciou que o valor da refeição servida nos restaurantes populares no Estado vai passar a ser R$ 1,00 a partir da próxima segunda-feira. Atualmente, o valor varia entre R$ 1,00 e R$ 3,00. A medida visa resguardar a segurança alimentar e nutricional da população em vulnerabilidade social. O Maranhão possui 60 restaurantes populares espalhados pelos municípios maranhenses. E parlamentares que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa se reuniram hoje para tratar as próximas audiências que discutem a política estadual de resíduos sólidos e o marco regulatório do saneamento básico. Durante o encontro, os participantes destacaram a importância da participação popular nas discussões sobre temas que influenciam a vida dos maranhenses. A reunião serviu para que os membros do Comitê Estadual que discute a política de resíduos sólidos e o marco regulatório do saneamento básico no Estado tratassem das próximas audiências públicas que já possuem datas definidas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão ressaltou o compromisso na discussão dos temas e anunciou as próximas audiências. E hoje tivemos a ratificação e empenho de todos os parceiros envolvidos, todas as secretarias do governo, os sindicatos dos trabalhadores da área, para que a gente possa fortalecer a mobilização para a próxima audiência que será em Santinês no dia 24, quarta-feira, a partir das 8h30 na cidade de Santinês. E também mantivemos a data do dia 2 de dezembro na cidade de Caxias e também no dia 6 de dezembro a cidade de São Luís onde encerraremos o ciclo de audiências públicas que traz a debate da PLC 008 e também a política estadual de resíduos sólidos. Lembrando que são duas audiências públicas, uma na parte da manhã e uma na parte da tarde. As audiências públicas discutem, entre outros assuntos, a assistência aos pequenos municípios do interior que geralmente dispõem de poucos recursos ou não tem cobertura de saneamento. A chefe do Departamento Jurídico da Secretaria de Estado das Cidades observou que é preciso mobilizar cada vez mais a população para um tema tão importante na vida de todos. É de fundamental importância tendo em vista que já é uma implementação da legislação federal que os municípios e os estados precisam se readequar a essa realidade. E a participação, os atores, os municípios são de fundamental importância até para implementar na sua região. Por isso que é importante essa participação ser maciça, ser bem intensa. Participaram ainda da reunião representantes da CAEMA e da FAMEN. A deputada Betel Gomes e o deputado Adelmo Soares também estiveram presentes no encontro. Adelmo Soares destacou o empenho da comissão em tratar de um tema tão vital para a vida dos maranhenses. Estamos entrando para auxiliar e colaborar ainda mais com a comissão de meio ambiente para que essa mobilização com os gestores sejam mais maciça e eles possam estar presentes para que a gente possa assim discutir de maneira permanente a questão do saneamento básico tão importante para uma melhor qualidade de vida da população. Estão confirmadas as datas das próximas audiências. Santa Inês será no dia 24 de novembro. Cidade de Caxias recebe a audiência pública no dia 2 de dezembro e São Luís receberá a última audiência pública no dia 6 de dezembro. E veja no próximo bloco no quadro Conheça a Assembleia você vai ver como funciona a Biblioteca da Lema que serve de local de pesquisa para servidores e público externo. A gente volta já. Estão abertas as inscrições para participação no Festival de Curta Cine Carimã que vai ser realizado no dia 27 de novembro. Até o próximo sábado os interessados podem se inscrever nas categorias Filme de Bolso para Moradores da Raposa Filmes de Bolso para Outros Municípios Maranhenses e Curtas Maranhenses. Para inscrição é necessário enviar o material para o e-mail casadarte1 em numeral arroba gmail.com Doze selecionados vão ter as produções exibidas em uma sessão especial no Viva Raposa no dia 29 de novembro além de premiações em dinheiro. Entre os vários setores de acesso ao público na Assembleia Legislativa a Biblioteca é o local ideal para pesquisa e catalogação de acervo da casa. Mais de mil obras estão disponíveis para quem procura conhecimento dentro das instalações do Parlamento Estadual. A Biblioteca da Assembleia Legislativa do Maranhão foi inaugurada em dezembro de 2008 na gestão do então presidente da casa o deputado estadual João Evangelista. Há 13 anos este é um espaço para o conhecimento dentro das instalações do Parlamento Estadual. Nós temos um pouco nós temos um pouco de direito administração economia tem livro de literatura tem os anais da casa desde 1989 Além das obras a biblioteca possui uma sala reservada para leitura e com computadores A biblioteca passou um tempo fechada por conta da pandemia da Covid-19 mas o espaço voltou a funcionar com os cuidados sanitários é claro são mais de mil obras disponíveis para os servidores da casa legislativa e também para o público externo. Marcelo é advogado e se prepara para concursos não trabalha na Assembleia Legislativa mas sempre que quer um lugar calmo para estudar vem a biblioteca da Alema. Um espaço desse adequado para a gente fazer pesquisa para a gente trabalhar também desenvolver nosso trabalho e estudar também no meu caso além dessa advogada sou me intitulo como concurseiro então é muito importante ter esse apoio até da Alema e esse espaço público para estarmos desenvolvendo nosso trabalho e nosso serviço. A biblioteca da Assembleia Legislativa do Maranhão funciona de segunda a quinta-feira das nove da manhã às cinco e meia da tarde e às sextas-feiras até o meio-dia o número de visitantes ainda é limitado por conta da pandemia da Covid-19. Voltando aos poucos por causa da pandemia não tinha como eles virem para cá estudar o problema ficou fechado uns quatro meses porque eles também podem pegar o livro daqui da biblioteca como trazer livro de casa de fora porque no intervalo do almoço para fazer estudar porque lá fica um local em silêncio muitas vezes as pessoas funcionárias daqui que trabalham só um expediente vem à tarde estudar. e o portal fica por aqui para rever as reportagens de hoje acesse o site al.ma.leg.br barra tv ótima tarde para você até amanhã e o o o o o o o o Tchau, tchau.